O Thomas Costa, o ator, também tá no Sul e ele fez uma publicação dizendo que ele vai bancar os custos de voluntários, bombeiros, médicos e veterinários que queiram ajudar. Sim, olha só, isso mesmo, o ator Thomas Costa, ele tá lá no Rio Grande do Sul, ele fez uma publicação dizendo que vai bancar o custo de bombeiros, médicos, enfermeiros, esse post que ele fez, veterinários. Então, quem quiser ir lá pro Sul, sexta-feira agora e voltar na terça, ele vai pagar aí o transporte, local pra ficar, estadia, alimentação, tudo por conta dele. Ele tá inclusive marcando na rede social dele o encontro com as pessoas aqui em São Paulo, ele vai fretar vans. E ele vai falar agora, ele aqui com a gente, o Thomas Costa, com exclusividade aqui com a gente. Fala Gotino, Fabiola, pessoal do Balanço Geral, aqui é o Thomas Costa. Eu tô aqui pra falar o que eu vi e vivi nesses últimos seis dias aí na linha de frente do Rio Grande do Sul. A demanda é muito grande, é muito cachorro, é muita gente, é muita coisa e isso tá longe de acabar. Então, tem muitos voluntários que já estão voltando. Então, a gente tá montando uma mega operação, juntamente com o Barone e os clientes, pra levar pessoal da linha de frente, da área da saúde, médicos, veterinários, bombeiros e tudo que envolve a linha de frente. Como prioridade, essa semana ainda, levar para o Rio Grande do Sul esses voluntários. E eu não vou abandonar o povo do Rio Grande do Sul até o fim. Isso daí vai demorar meses e eu tô empenhado aí na linha de frente e vou abraçar o povo do Rio Grande do Sul como se fosse o meu povo. Tá aí, bela atitude do ator. Tá aí, bela atitude do Rio Grande do Sul.